Conheço com os meus dedos os traços daquela boca que me beijou tanta vez Ouvi-lhe tanto segredo e tanta palavra louca em tanta jura que fidei Ouvi-lhe tanto segredo e tanta palavra louca em tanta jura que fidei É tão meia, tão titosa, tão formosa, solutora, cheia de perfume e corra de Deus É a boca mais mimosa, mas a mais enganadora, a tocar beijos de amor É a boca mais mimosa, mas a mais enganadora, a tocar beijos de amor É encantadora e sensível, quando não veja vela a forma de uma impressão Até parece impossível que uma boca como aquela não saiba dizer perdão Muito bem!